E aí pessoal, tudo bom para mais um vídeo? Pessoal, no vídeo de hoje eu consegui trazer uma notícia muito importante para nós, usuários de Android e iPhone. É o lançamento que vai sair esse ano, 2017, se não 2017. Ou pode sair no começo de 2018 também, sim no começo de 2018. Ou quem sabe na metade desse ano de 2017, talvez em junho, quem sabe. Só a empresa pode decidir, eu que estou dizendo mesmo. Mas enfim, o jogo vai contar com novos maquinários, novos implementos, enfim. Eu acho que ele vai ser mais realista que o 2016 para Android e iOS. Se não me engano, vai ter Massa Eferkson, Valtra, Case New, Roller, entre outras marcas, enfim. Aqui eu vou colocar uma capa do jogo que é para ser. Está rolando essa capa de um trator da Valtra. Que é do Farm Simulator 2017 para PC e PS4 e Xbox One. Mas é para ser a capa do jogo para Android. Até que é uma capa muito bonita para esse trator da Valtra. Um novo cenário, mais rochas, rios e... O mapa parece bem maior, mas enfim. Tem uma outra foto no Twitter do Farm Simulator, dizendo outras coisas que eu vou colocar aqui agora para vocês. Para vocês saberem também, esse fundo, esse jogo de fundo que está passando, esses thrillers, é do Farm Simulator 2015 e 2017 para PC. Beleza? Daí vocês fiquem em algum lugar em dúvida e já fiquem sabendo. É do Farm Simulator 2015 e 2017. Daí eu agora vou colocar a foto que eles colocaram no Twitter do Farm FS18 para Android. Daí tem essa publicação do Farm Simulator que eles colocaram no Twitter, dizendo o seguinte. Farm Simulator 2018 chega para a Playstation Vita e Nintendo 3DS com a carga de novos recursos para colher os campos nas palmas de suas mãos. Acho que essa publicação é para deixar nós mais ansiosos, mas enfim. O jeito é aguardar mesmo o lançamento do jogo, desculpem, a data de lançamento para ver. Mas eu espero que esse jogo seja muito bom mesmo, porque eu estou aguardando. Não só eu, mas muitas pessoas viram. E eu consegui duas possíveis fotos do jogo no Nintendo 3DS, rodando ele. Só que ele está em preview ainda, o jogo em fase beta, mas... Vamos às fotos. Aqui já é dentro do jogo, como vocês podem ver aqui no Playstation Vita. Tem uma coletadeira ali da Massy Ferguson, que está colhendo, se não me engano. Acho que é canola. O mapa do jogo, como vocês podem ver aqui também, está muito bonito, muito mais realista, na minha opinião. Aquelas barras em cima ali parecem muito do Farm Simulator 2016, para ir nas configurações e lojas. Enfim. Bom, vai mudar mais os implementos e outras coisas, algumas configurações a mais. Mas vamos às próximas fotos. Essa outra foto já é no Nintendo 3DS. Como vocês podem ver ali, o mapa já é bem diferente do que o do Farm Simulator 2016. Outros comandos. Como vocês podem ver ali, o trator da Valtra de esteira. E vai ter também ali, vocês observaram, no canto superior de cima. Mais uma lavoura diferente para plantar e colher. Seria aquilo lá. Girassol. Vai ter, no 16 já tinha milho, trigo, canola, beterraba e batata. Se não me engano, esse vai ter mais um. Ou mais outros. Isso é muito bom. Pode ter também criação de porcos. No 16 era vacas e ovelhas. No 14 era só vacas. E assim por diante. Mas, enfim. É muito bom isso. Vale lembrar também que a franquia de jogos do Farm Simulator para Android, tanto para PC e PS3 consoles, sai sempre de 2 em 2 anos. Para Android e iOS, saiu o Farm Simulator 2012. Para quem não lembra, tem ainda. Saiu o Farm Simulator 2014. Estamos agora no Farm Simulator 2016. E agora, essa notícia vai chegar ao Farm Simulator 2018. E logo, logo a 2020, 2022 e assim por diante. Para PC e consoles, videogames. É sempre de 2 em 2 anos, mas em número ímpar. Saiu o Farm Simulator 2009. Depois o Farm Simulator 2011. Depois o Farm Simulator 2013. Daí, saiu o Farm Simulator 2015. Como vocês fazem agora esse vídeo. E agora estamos no Farm Simulator 2017. E depois também vai sair o Farm Simulator 2019. E assim sucessivamente. Então, é isso pessoal. Se gostaram do vídeo, dessa notícia muito importante para nós, né? Usuários de Android e iOS. Essa notícia vai ser muito boa. Porque está vindo um jogo muito bom. Eu espero que seja muito bom. Mas, agora... Vamos esperar, né? Só aguardar a data de lançamento. E vou deixar vocês agora relembrados os trailers do Farm Simulator para Android e iOS. Beleza? Até a próxima. E valeu. Fui. E aí Se inscreva. Se inscreva. Use them to harvest crops and cultivate your fields. Sell them for profit and expand your empire. Tired of farming alone? Dive into our brand new multiplayer. Farming Simulator 14. Farming Simulator 16. We've got massive open world farms. Over 50 vehicles and tools. We've got new crops to harvest. We've got high-tech logging machinery. Plus, farm with a friend in local multiplayer. Get farming. Get Farming Simulator 16. Out now. Out now. A CIDADE NO BRASIL